A todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Rita. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Enquanto a gente tem os minutinhos iniciais, vou fazer uma pergunta para vocês responderem no chat. Quem está com saudade de vir para a câmera tomar um café? Ninguém? Agora começou. É, agora foi. Ó, bastante. Todo mundo vacinado, quem já conseguiu tomar as duas vacinas, a gente começar a voltar para os eventos presenciais. Rita, você está no mudo, que eu acho que eu vi você falando comigo, mas eu não te ouvi. Não tomei ainda a segunda dose, não chegou na minha faixa etária ainda. Ah, sem problema, até o final do ano chega, até o final do ano chega. Sei, sei. E você sabe que isso é a nova tática de saber a idade das pessoas, né? É, perguntar se eu for vacinar. Oi, Maurícia. Oi, Nádia. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, Rita? Tudo bem? Como é que estamos? Muito bem, muito feliz aí com esse presentão de ter você conosco hoje, né? Ah, então esse é um presente mútuo, né? Porque eu também estou me sentindo presenteado de estar aqui com vocês. É, nesse mês super importante, né? Das secretárias, ter essa presença aí pesada, um peso pesado. O ano que vem vai ser presencial, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Estou super ansioso por isso. É, a Nina já ofereceu o café. Você viu, né? Vai ser da Melita? Ela ainda vai patrocinar? Eu não sei. Mas temos surpresas hoje. Ó, estou vendo ali, Melita. Né? Pois é. Oi, Melissa. Oi, Carmen. Oi, tudo bem? Boa tarde. É bom ver os rostinhos, né? Faz um bem, né? Porque faz tempo que a gente não se vê, né? Sim, com certeza. Até queria falar, quem quiser ligar a câmera, pode ligar a câmera. Boa tarde. Oi, boa tarde. É, pessoal, vamos tirando o pijama, ligar as câmeras. Todo mundo com saudade de ver uns rostos. Que isso? Está todo mundo arrumado para essa palestra no dia da secretária. Todo mundo enfeitado, perfumado. É, tem que pelo menos, né? Tem que saudade do meu pijama hoje, viu? É. Alguém já voltou para o escritório, assim, direto ou não? Eu, estou aqui, ó. Firme e forte. E aí, Rita, como foi a volta? Está tranquilo. Não voltou todo mundo ainda. Por enquanto, só algumas pessoas estão. E eu acho que a retomada mesmo vai ser após o feriado, né? De 15 de novembro. Ah, tá. Então, por isso, está tranquilo. É, quem já atingiu uma população. Que bom. E você está se sentindo, assim, tranquila? Ah, eu estou. O escritório, basicamente, está para mim. Então, eu estou a dona da Helmi aqui. É, assim, né? É, aqui o pessoal está voltando aos poucos também, mas não dá para ficar com essa vida sem máscara, não. É. Mas, ô Vera, assim, na tua mesa de trabalho, a sua empresa autoriza a ficar sem máscara na mesa de trabalho ou tem que ficar de máscara o tempo todo? Bom, na verdade, teoricamente, é não, né? Mas, como aqui é um pouquinho de passagem, apesar que está, como a Rita, né? Está vazio, tudo, né? É, não tem mais ninguém. Agora, só eu. Cinco pessoas, separado. Mas, tem as pessoas da manutenção, tem a pessoa que traz o... Tem cafezinho, né? E pode tirar a máscara. Aí, você... Eu prefiro já ficar com ela direto. Fica de olho se alguém está perto de mim, porque a demanda voltou, né? Aumentou muito, então... Ô Vera, vou te fazer uma pergunta pessoal. Para ficar de máscara, assim, o dia inteiro, como foi para você? Porque, assim, eu acho que é uma dificuldade que eu vou ter se eu tiver que fazer isso. Então, eu, na verdade, é o segundo dia, né? E eu nem queria vir. Ontem eu não queria nem vir para o escritório, para falar a verdade. Só de pensar que eu ia ter que passar por isso. É, muito ruim. Mas aí, quando eu entrei aqui, é como se eu nunca tivesse saído. Parecia que estava no feriado, a máscara incomoda, tem que trocar, né? Mas eles estão com tanta coisa aqui de prevenção que deixa seguro e o trabalho, a gente se envolve e esquece desse encontro. Mas ele não me sufoca, entendeu? Tem gente que sufoca. Eu sufoco, eu sou uma das que sufoca. É muito difícil para mim. O dia que tem mais pessoas, nossa, para mim é muito complicado. Principalmente quando a gente fala muito no telefone, porque aí você já... O meu telefone é no computador. Então, você já fica no telefone com isso aqui tampando o seu ouvido. Aí, tampa a cara. Nossa, é muito ruim. Então, aí, assim, as pessoas estão assim, você está desanimada? Falei, não, eu estou falando no fone. É que eu grite? A máscara. Ah, porque abafa, né? Então, tem mais essa também. Não estou desanimada, não. Estou bem animada, por sinal. Mais animada do que eu pensei. Eu achei que eu fosse aquelas que tivesse que fazer um tratamento para sair de dentro de casa. Sendo que eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu também segui bem à risca, sabe, Vera? Foi bem difícil, né? Porque, assim, o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade, né? Então, assim, essa ruptura, ainda mais nós aqui da América Latina, né? Que temos muito essa coisa do contato, né? Foi uma mudança muito grande, foi muito, muito, muito grande. Mas, graças a Deus, eu acho isso. Não, e as pessoas, vem todo mundo falar com a gente, pedir as coisas, seja do escritório ou da sua equipe ou não, né? A gente tem muito contato, muito cartão de visita também, né? Exato. Não é só. Mas, estamos aí, né, gente? Não é mole, não. Mas, eu estava com saudade do ar-condicionado. Nossa, isso também. Isso é muito bom. Eu almocei, não lavei a louça. Estou feliz. Estou ótima. Gente, essa parte é muito difícil. Tem pontos positivos, né? Não, gente, essa parte do almoço é bem puxada, né? Eu, assim, quando eu vou almoçar, não tenho hora certa de almoçar. Mas, eu ponho uma mensagem no meu computador, porque eu preciso ter a hora de almoço, porque, assim, eu preciso deixar tudo organizado, porque eu detesto cozinha suja. Eu não gosto, porque depois que eu quero fazer meu cafezinho, tem que estar tudo direitinho. Então, assim, é bem corrida a minha hora de almoço. Porque eu não consigo, assim, pedir comida. Às vezes, eu até peço, quando é muito necessário. Mas, assim, eu gosto da comida de casa, né? Então, estou aproveitando também esse tempo para me alimentar melhor, né? Sim, sim. É. Bom, pessoal. Então, sei que o papo está bom. E, talvez, a gente voltando presencial, em breve, esses papos vão ficar mais frequentes. Mas, hoje, para a gente não fugir muito da nossa programação, do nosso horário, já queria, então, dar início ao nosso evento, das boas-vindas para todo mundo. E já emendar também, né? Que a gente sabe que esse mês é o mês da secretária. Amanhã é oficialmente o dia da secretária. Então, parabéns para todos vocês. Até que nem como a Vera estava comentando. Vocês são essenciais nas empresas. São pontos de contato de todo mundo. Seja da Câmara, interno, clientes, fornecedores, parceiros. Então, vocês são essenciais. E é muito bom ter esse grupo com vocês, ter esse contato direto com vocês. E tentar ajudar, mesmo que seja um pouquinho no desenvolvimento de vocês. Ou trazer alguns conteúdos de qualidade. Então, parabéns para todos vocês. E, hoje, então, para comemorar o mês da secretária, a gente está com um palestrante muito especial, que é o Maurício Lousada. Ele já fez várias palestras para a Câmara. Sempre de muito sucesso. É muito requisitado. Tem um conteúdo excelente. Então, por isso que a gente resolveu trazer ele para esse mês. Mas, antes, eu queria até já dar um spoiler um pouquinho do que vai acontecer no final do evento. Então, por ser o mês da secretária, a gente tem alguns sorteios de brindes para fazer no final do evento. Então, a gente tem três kits para sortear para vocês. Então, um é da Melita, que a Elaine conseguiu para a gente, para a gente sortear no final. Um é da Cosnova, que é de maquiagem. E também vai ter um que foi fornecido pela Henkel, da linha de Beauty Care deles, que também vai ser sorteado ao final do evento. Então, para concorrer, você precisa estar no evento, tá? Quando ele for sorteado. A gente não vai usar a lista de pessoas que, infelizmente, tiveram que sair antes. Você tem que estar presente no evento no momento que ele for sorteado. Então, fiquem até o final, que são brindes bem legais, kits bem legais para a gente enviar para vocês depois. E antes também de eu passar a palavra para o Maurício, eu quero chamar a Rita, porque a gente tem um comunicado, um anúncio para fazer em relação ao grupo diretor. Então, eu chamo a coordenadora do grupo. Rita, por favor. Boa tarde, pessoal. Bem-vindas, meninas e meninos, se tiver algum. Parabéns pelo dia da secretária. Um grande abraço a todas. Tudo de bom. Eu quero apresentar a Elaine Costa, que é a nova vice-coordenadora do grupo. Ela é da Melita. Ela vai falar rapidamente, vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Elaine. Eu trabalho na Melita. Já trabalho há mais ou menos uns sete anos. Gosto muito da área de secretariado. Já atuo há 15 anos nessa área. É uma paixão. Sempre gostei da área. E estou aqui na Câmara Alemã para ajudar as meninas no que for preciso. E estamos juntos. O que precisar, a Rita pode contar comigo e com as meninas também, viu? Espero poder contribuir com muito. Bem-vinda. Nádia, por favor, e Melissa, podem, por favor, se apresentar para conhecerem todo o nosso grupo. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Estou recentemente, há dois anos, no grupo diretor. E é sempre um prazer trocar ideias, tentar trazer um pouquinho de conhecimento para o grupo. E ficar valendo aqui o convite para sempre participarem das pesquisas de avaliação e trazerem novas ideias que a gente possa trazer para vocês. E eu estou super contente em celebrarmos mais uma vez o nosso dia com a ilustre presença do Maurício, que é sempre um prazer enorme, muito bom. Espero que gostem da nossa palestra de hoje. E fica aqui o meu convite para participarem dos próximos eventos também. Foi um prazer. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Melissa. Eu voltei para o grupo diretor há dois anos, desde que eu comecei a trabalhar na HTB. E parabéns a todos pelo dia do profissional de secretariado. E convido a todas a sempre participarem dos eventos. Eles são sempre excelentes. E hoje nós teremos o Maurício, que é uma palestra excelente aqui para fechar o nosso dia. Obrigada. Obrigada, Melissa. Maurício? É comigo agora? Com você. Muito obrigado, Melissa. Obrigado, Rita. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu, de verdade, fico muito feliz quando eu venho para esse evento, por vários motivos. Pela parceria que eu tenho com a Câmara Brasil-Alemanha, que é uma parceria já de alguns anos que a gente está junto. Pelo nível de organização desses eventos, sejam eles presenciais ou online. E por reencontrar você, que já assistiu a minha palestra algumas vezes, e mesmo assim insiste, volta, fala, eu quero ver de novo. E sempre a gente traz coisas diferentes aqui. Mas, em especial, eu fico feliz quando as pessoas dizem assim, Maurício, a gente quer que você vá lá, porque geralmente o pessoal, as secretárias te avaliam bem. E isso me deixa extremamente feliz por um motivo. Eu acho que não existe público mais exigente do que esse público. Esse é um público altamente exigente. E isso significa que a gente está no caminho certo. Então, eu fico muito feliz quando falam isso para mim, mas não é para o meu ego, não é para nada disso. É só para eu saber que eu estou no caminho certo. E é uma grande honra estar aqui nesse mês de setembro, comemorando, junto com vocês, esse dia da secretária. E falando de um tema que é um tema tão importante, no momento atual que a gente vive, que é a gestão do tempo e o aumento da produtividade. Eu não sei se está acontecendo só comigo, mas, desde essa pandemia, parece que a demanda de trabalho aumentou, parece que o tempo ficou mais comprimido, parece que a gente tem um nível de exigência altíssimo, né? Das pessoas que estão trabalhando ao nosso lado. E se eu achava antes que o dia tinha que ter 28 horas por dia, hoje eu já acho que ele tem que ter 30. Eu acho que 28 seria pouco, né? E tudo isso está relacionado com a forma como a gente conduz a nossa atividade no dia a dia. E aí eu pensei o seguinte, Rita, eu falei, que desafio, né? Porque eu estou falando com secretários, que são pessoas que, de certa forma, estão também gerenciando o tempo de outras pessoas, de alguma maneira, olhando para agendas de outras pessoas, pessoas que conhecem desse tema. E como é que eu vou fazer para não chover no molhado? Para não trazer mais do mesmo? Quando o Guilherme falou, Maurício, vamos fazer esse tema? Eu tinha cabelo. Quando ele falou, caíram todos. E eu falei, como é que eu vou falar desse tema? Mas aí, eu cheguei a uma conclusão, Nina, que não bastava a gente falar sobre ferramentas, sobre tecnologia. Eu acho que tem muito a ver com o nosso comportamento também. Então, hoje, eu vou trazer um foco. Obviamente, vou trazer algumas ferramentas, vou trazer aplicações que você pode ter no seu dia a dia. Mas eu queria trazer um pouco desse nosso comportamento, de como a gente reage frente a essa situação que a gente está e como isso impacta a gestão do tempo e, obviamente, o aumento da nossa produtividade. Eu acho que a maioria já me conhece, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu sempre faço essa analogia aqui. Então, quem não me conhece vai ver pela primeira vez, sabe que eu sou parecido com o Gru do meu malvado favorito. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu já falei isso várias e várias vezes, né? Mas eu sempre gosto de trazer essa imagem para lembrar uma coisa, que isso começou um dia no aeroporto que uma menininha perguntou para mim assim, o senhor está numa missão especial? E eu falei assim, como assim eu numa missão especial? Porque as crianças são muito sinceras, né, Elaine? Ela olhou para mim, mas você está numa missão especial? E eu falei, por que eu numa missão especial? Uma menina de quatro anos me perguntando isso. Ela falou, você não é o Gru do meu malvado favorito? E eu nem sabia quem era. Ela veio com a imagem no celular da mãe e falou, olha, está aqui. Eu falei, pior que eu pareço, o duro é que ele é feio. Se ele fosse bonito e eu parecesse, eu nem ligava tanto, né? Mas a pergunta que ele me... Quem acha que eu sou parecido, põe no chat aí. Põe no chat se acha que eu sou parecido ou não. Pode colocar, é parecido, sim ou não? Ha, ha, ha. Ah, olha lá, a Silvia já pôs um ha, 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 iracema, kkk. Muito parecido, disse a Sandra. Um pouquinho, muito obrigado pelo um pouco. Sim, com certeza. Bárbara, sim. Todo mundo colocando aqui. Lembra, Carmen? Muito obrigado, lembra. Mas a pergunta que aquela criança de quatro anos me fez foi incrível, porque ela perguntou se eu estava numa missão especial. Eu respondi para ela, sim, eu estou numa missão especial porque eu estava indo fazer o meu trabalho. E eu tenho certeza que cada um, cada uma de vocês aqui pode encarar todo dia como mais um dia ou como uma grande missão. Só que essa missão é uma missão de nós cumprirmos aquilo que nos cabe, que nos foi confiado pela empresa que nós atuamos. Mas depois a gente também tem uma missão. A gente precisa ter a nossa vida, a gente precisa estar com a nossa família. E o nosso tempo, o tempo é um recurso não renovável. O tempo, eu acho que é o maior presente que você pode dar para alguém. Por quê? Quando você dá o seu tempo para alguém, você está dando um pedaço da sua vida que você nunca mais vai ter de volta. E se você não aproveitar bem aquele tempo para o seu trabalho, você vai ter pouco tempo também para o seu relacionamento familiar. Você vai ter pouco tempo para estar com as pessoas que você gosta. A gente não consegue recuperar o tempo que a gente investiu no que é errado. Então, essa grande missão que nós temos no dia a dia é que seja, sim, uma missão de cumprir aquilo que as empresas esperam que nós façamos, mas que a gente também tenha essa missão de depois, no final do dia, ter o tempo para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o companheiro, para a companheira. Que a gente possa também ter essa vivência, né? Tomar o nosso cafezinho da Melita fazendo essa propaganda aqui que eu já vi ali, colocou ali atrás. Vamos aproveitar e fazer essa propagandazinha aqui, né? E ter esse tempo para a gente, sabe? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu queria lembrar vocês, né? Eu tenho uma coisa chamada DNA, que eu sei que vocês não têm, que é data de nascimento antiga. Mas quem tem esse DNA, essa data de nascimento antiga, sabe que a forma como os nossos pais e nossos avós trabalhavam e como eles tinham essa capacidade de dividir o tempo e era um outro mundo, era muito diferente do que nós temos hoje. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria dizer que essa é uma palestra interativa. e queria convidar para você interagir comigo através de uma ferramenta. Eu vou pedir que você, se tiver um celular na mão, que leia esse QR Code e se não tiver, você pode clicar no link que eu acabei de colocar no chat ou acessar ainda o site menti.com e colocar esse código 50157438. Então, tem três formas. Ou você lê o QR Code ou você entra no site menti.com e coloca o código 50157438 ou clica no link que eu acabei de colocar no chat e quando você chegar lá vai aparecer esse mesmo QR Code e vai ter o joinha e você vai mandar joinha para mim. Nesse momento, nós temos 16 pessoas mandando joinha para mim, 20 pessoas. Deixa eu retribuir o joinha, só que o meu vai na tela aqui. 26 pessoas retribuindo joinha. Vai ajudar aqui porque a gente vai falar com você e eu quero que você interaja comigo, dê algumas respostas ao longo dessa apresentação. Já que a gente não está no ao vivo, no presencial, a gente está no ao vivo, mas está no presencial, nesse é o nosso dia de interação. Olha, temos bastante gente participando aqui na ferramenta. Mais de 40 pessoas agora mandando joinha para mim, 41. Eu vou mudar a tela, vai sumir o QR Code, mas o código continua valendo. Só para a gente testar a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu faço é de onde você nos assiste? Você está no seu trabalho? Você está em casa sozinho? Ou você está em casa com familiares? Responde aí para mim. Quem está em casa... Olha, tem bastante gente com familiar. Que legal! Eu fiquei surpreso, não esperava que ia ter tanta gente com familiar. Mais de 20 pessoas. Você que é familiar de alguém que está assistindo a essa palestra, seja bem-vindo à palestra porque serve para todo mundo, para todas as idades. Serve para você que está estudando, falar de gestão do tempo, produtividade, tem a ver com quem está estudando. Para você que é pai ou mãe de alguém que é uma secretária ou secretária que está aqui com a gente. Então, olha, 28 pessoas de casa com familiares, 10 pessoas de casa sozinhas, chamam o familiar. Sabe o marido que você pôs para lavar a louça agora? Porque na minha casa é assim, minha esposa me põe para lavar a louça e eu vou lá e obedeço, porque é uma questão de sobrevivência. A minha esposa manda e eu obedeço. Fala para o maridão, para um pouco a louça e vem para cá. E se você tem aí um pai ou uma mãe, chama. E seis pessoas ainda no trabalho, obrigado por estarem aí com todo o cuidado, com todo o protocolo, garantindo que tudo esteja funcionando. Essa é a primeira pergunta de onde você nos assiste. Eu vou fazer uma pergunta agora que já tem a ver com a nossa palestra e com aquilo que eu estava falando, da divisão do tempo do trabalho. Como é que você vê isso aqui? Com relação à divisão do seu tempo dedicado ao trabalho e à sua vida pessoal, o que é mais correto afirmar na sua vida? Que há uma divisão clara entre o seu horário de trabalho e a sua vida pessoal e ela é sempre respeitada. Há uma divisão, mas nem sempre ela é respeitada. Ou você sente que não há divisão, que esses assuntos se misturam? Então, responda aí para mim. Vamos ver como é que está essa questão da divisão, porque isso é muito importante. A gente tem vivido cada vez mais num mundo em que esse tempo ele se confunde. A gente tinha lá atrás os nossos pais e os nossos avós, eles tinham um horário muito delimitado do trabalho. Eu lembro que meu pai, ele saía de casa cedo, ia para o trabalho e voltava no final do dia e ele não fazia mais nada depois que ele voltava. não tinha mais nada do trabalho. Eu nunca esqueço de uma cena, Rita. Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu me lembro claramente a minha mãe, eu e a minha irmã olhando espantados na cozinha para o meu pai fazer uma coisa que a gente nunca tinha visto. Ele tinha levado o trabalho para casa. Aquilo foi um espanto. Meu pai era projetista, ele estava com uma prancheta desenhando e aquilo era algo completamente absurdo para a gente. Não existia aquilo. ver o meu pai trabalhando era algo incrível. E veja como isso mudou, né? Das 51 pessoas que responderam, 9 dizem que é uma divisão clara e ela é sempre respeitada e isso é muito importante. 32 pessoas dizem que tem uma divisão, mas nem sempre ela é respeitada. Eu acho que eu estou também nessa mesma resposta. E 10 pessoas sentem que não há uma divisão, que esses assuntos se misturam. Olha só, isso não aconteceu necessariamente por causa da pandemia, né? Se antes a gente tinha uma definição clara do tempo do trabalho que está aqui representado nesse quadro azul e o tempo da nossa vida pessoal. Aqui eu tirei o horário do sono porque sono para mim não é nem trabalho nem vida pessoal. Sono é um estado que a gente tem que ficar todos os dias lá, né? Faz parte da vida. Então, você tinha essa divisão aqui. O que acontece? com a convergência tecnológica dos smartphones, dos tablets, nós passamos a ter nas palmas das nossas mãos acesso a tudo, o tempo todo. A gente, antes, para para pensar, antes quando a gente só tinha PCs, né? Computadores, aquele computador, você já teve aquele computador dinossauro com tela de fósforo verde? Você não tinha um em casa, você trabalhava com ele na empresa, né? Então, você não conseguia fazer isso. Mas quando aconteceu essa convergência tecnológica e nós passamos a ter o trabalho aqui, ó, na palma das nossas mãos, o que acabou acontecendo? Nós nos tornamos alcançáveis em qualquer hora e em qualquer lugar e passamos a alcançar o trabalho em qualquer hora e em qualquer lugar. O resultado é que o trabalho se expandiu invadindo parte da nossa vida pessoal. E aí, o que nós tivemos que fazer? Pegar parte da nossa vida pessoal e colocar no meio do trabalho. Nós começamos a ter que resolver algumas coisas no meio do dia a dia e isso é muito contraproducente. Por quê? Porque eu tenho falta de foco se em algum momento no meio do meu trabalho eu tenho que resolver algo da minha vida pessoal, eu vou perder o foco, quando eu estou em casa, eu vou pensar no trabalho e não é o momento de fazer isso. Isso gera menos produtividade e isso acaba gerando ansiedade e desgaste mental. Não é à toa que muitas pessoas têm sofrido de depressão, não só por uma questão da pandemia, mas depressão tem... Hoje é a segunda doença mais incapacitante laboral, né? Causas de afastamento, depressão é a segunda causa. A primeira são acidentes, na verdade. Então, a gente olhando para isso, a gente percebe que a gente precisou de necessidade de mais tempo para realizar as tarefas e como o tempo é um recurso limitado e não renovável, nós passamos a ter crises de ansiedade e estresse sempre com aquela sensação de que nós não estamos conseguindo resolver. Eu não sei se isso retrata a sua realidade, mas aí chegou uma coisa chamada pandemia. E quando chegou essa pandemia, um monte de gente foi para a home office, eu não sei se o seu caso foi em home office. E aí, o que aconteceu? A situação piorou, porque aí a gente já não sabe mais o que é trabalho, a gente não sabe o que é casa, o escritório está dentro de casa, a casa está dentro do escritório e esse é o maior perigo, a armadilha mais perigosa nos dias atuais. O momento atual é o momento que começou com uma crise, que começou com uma crise de saúde, mas a exemplo de uma peça de dominó, onde uma empurra a outra, essa crise de saúde virou uma crise econômica, uma crise de emprego, uma crise política e nós estamos há 18 meses aqui. Eu coloquei esse rapaz que eu só achei essa imagem, eu queria pôr uma secretária aqui com cara de secretária, mas não tinha, então vamos nos sentir aqui nessa imagem. Ele tentando aqui, nós estamos tentando segurar todas essas crises para que elas não afetem aquilo que a gente tem de mais importante, a nossa segurança, a nossa família, as nossas relações e o nosso futuro. E o grande problema é que tudo isso acabou gerando uma outra crise que tem a ver com o tempo, que é uma crise emocional. Talvez essa seja uma das maiores crises, porque nesse cenário as exigências aumentaram, os prazos diminuíram e as cobranças são constantes. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu tenho duas pós-graduações na área de neurociências, uma na área de neurociências e comportamento e outra na área de neurociências e psicologia positiva. E hoje, eu queria dizer como é que a gente pode fazer uma gestão de tempo, maior produtividade num cenário que em um primeiro momento é um cenário intuitivamente contraproducente. Um cenário onde a gente tem pressão por resultados e a gente sempre tem a sensação de que a gente não conseguiu fazer tudo. Como nós podemos usar o nosso cérebro e como nós podemos usar ferramentas no nosso dia a dia para mudar isso? Vou pôr algumas palavras aqui e veja se você se identifica com essas palavras. Por exemplo, excesso de demanda, prazo apertado, solidão profissional, isolamento, incertezas, relacionamentos que muitas vezes são abalados, filhos em casa, tem a ver com vocês? Quem se encaixa nessa situação ou com algumas dessas palavras, coloque aí, eu, escreve aí. A Cristiane diz assim, tá faltando aí o horário de levar e buscar a criança na escola, que era aquela lá naquele quadradinho que eu coloquei. Um monte de gente colocando eu, eu, eu. Será que são palavras diferentes? Aliás, relacionamento é um negócio sério, sabe, Vera? Eu vi que nunca houve tantos divórcios no Brasil quanto na época da pandemia. É um negócio impressionante quando a gente para pra pensar nisso, né? As pessoas descobriram que conviver com quem casaram não é tão fácil. Casar é uma coisa, conviver com quem casou é outra. Agora você tem que conviver no home office, tem que conviver no final de semana. Aliás, outro dia eu ouvi uma história que um rapaz jovem olha pra um senhor assim, mais de idoso e fala assim, qual que é o segredo de ficar tanto tempo casado? e o senhor diz assim, é, eu já estou 50 anos, amanhã nós fazemos 51 anos de casado e nunca brigamos. Ele falou, é mesmo? E qual que é o segredo? Ele falou, é simples. Quando nós completamos um ano de casado, eu levei ela pra Berlim pra conhecer na Alemanha e amanhã eu estou indo buscá-la. Assim, é muito fácil viver 50 anos, né, sem a gente ter nenhum tipo de conflito. mas olha só, né, quantas e quantas vezes essas palavras fazem parte do nosso dia a dia. Mas uma coisa, eu te falo, a gente não tem controle sobre tudo isso que acontece à nossa volta, mas a gente tem controle sobre como a gente reage a isso. Então, eu vou trazer aqui cinco dicas que eu considero de grande importância pra maximizar a nossa produtividade e fazer a nossa gestão do tempo. Primeiro, é utilizar a nossa energia mental a nosso favor. A gente vai falar de ferramentas, mas a primeira coisa é essa. eu queria trazer um conceito que é bastante difundido na neurociência que é dos sistemas 1 e 2. Se alguém já leu um livro chamado Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar de Daniel Kahneman, ele traz muito desse conceito. Pra gente entender o que é o cérebro rápido e o cérebro lento, o sistema 1 e 2, eu vou fazer uma rápida atividade com vocês. Olhem pra essa moça aí e me respondam. Aí no chat, o que vocês acham que ela está sentindo? Qual o sentimento dela? Escreve aí no chat. Qual que é o sentimento dela? Vamos ver. raiva, raiva, todo mundo colocando raiva, está estressada, está com raiva, estresse, todo mundo colocando palavras parecidas, desespero, ninguém falou, nossa, ela está comemorando o aniversário, obviamente que não. Você bateu o olho, você já sabia disso. Complete a frase aí, a pressa inimiga dá, põe no chat. A pressa inimiga do quê? A pressa inimiga dá? Olha lá, brigou no trusto, perfeição, todo mundo colocou aqui. Responde pra mim, todo mundo colocou. rapidinho, quanto é 2 mais 2? Põe aí no chat, 2 mais 2, 2 mais 2, 4, está fácil demais. Isso tudo você fez de forma automatizada. Fazer de forma automatizada é o que o nosso cérebro prefere. E isso tem muito a ver com gestão do tempo e produtividade. Você já vai entender a relação. Vem comigo primeiro, confia em mim. E nós temos um outro sistema que é o cérebro lento. Agora você não precisa responder no chat, apenas veja comigo. Se eu olhar pra esse alfabeto e perguntar qual letra aqui está faltando, você vai começar A, B, C, D, F, G, H, I, opa, não tem o I. Aí você descobriu que tem o I. Aí você vai começar a olhar P, Q, R, P, opa, tem dois P's, tá errado, e tá faltando uma letra, o S. Não foi tão rápido quanto responder quanto é 2 mais 2 ou a pressa inimiga da perfeição. Se eu te perguntar quanto é 12 vezes 11, esse é um dos cálculos que as pessoas mais erram de cabeça. Elas falam 131 muitas vezes, mas a Fábio Helena foi rápida e disse 132 que é a resposta correta. Não foi tão rápido quanto é 2 mais 2. Eu sei como você fez. Você fez, se fosse 12 vezes 10 era 120, mas como é vezes 11, tem que colocar mais uma vez o 12 e chegou no 132. E esse é o cérebro atento ao cérebro lento. Qual que é o conceito que tem por trás disso para a gente entender como a gente vai aplicar isso nesse aumento de produtividade e gestão do tempo? O nosso cérebro é uma máquina incrível resultado de milhões e milhões de anos de evolução. E como toda máquina inteligente, ele procura economizar energia, por isso ele procura automatizar processos. Por isso, ele gosta muito de trabalhar nesse sistema 1, que é o sistema rápido, o sistema em que você sai fazendo e não no sistema em que você planeja. e nada pode ser mais perigoso para a nossa gestão do tempo do que sair fazendo sem planejamento. Só que o nosso cérebro gosta disso. Eu queria perguntar, vai lá no seu celular e me responda, você avalia que na maioria das vezes você trabalha usando o sistema 1 automático, o sistema 2 o planejado ou meio a meio? Qual que você usa mais no seu dia a dia aí? Olha aí, vamos ver quem é que as pessoas respondem aqui. a maioria está dizendo que usa meio a meio, muita gente dizendo que usa o sistema 1 automático e o coitadinho do sistema 2 planejado não tem nenhuma resposta, talvez a pessoa esteja planejando ainda de clicar nessa opção e ainda não clicou. Mas isso aqui é o que a gente mais vê. Realmente, esse é o retrato da realidade. A maior parte das pessoas trabalha nesse sistema, no sistema 1 automático. Para a gente entender a importância disso, quando a gente fala em gestão do tempo e quando a gente fala em produtividade, eu queria dizer para você que economizar energia do cérebro é de grande importância para que a gente possa ter produtividade. E aí, o que o nosso cérebro faz? Ele procura automatizar os processos. Só que essa não é a melhor maneira de ter a produtividade. Ele é meio que hackeado, meio que enganado e agora a gente vai entender um pouco melhor como a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Queria falar um pouco sobre esse conceito. O que é produtividade e eficiência? Talvez a produtividade e eficiência possa ser resumido da seguinte forma. É a obtenção do máximo de resultado com a aplicação dos menores recursos. Ou seja, ser produtivo e eficiente é ter os melhores resultados usando o menor recurso possível. Ou seja, ter o máximo de resultados, ter o máximo de qualidade, ter o máximo de segurança dentro de um prazo específico, mas com menor tempo, menor custo e menor desgaste. Esse aqui seria o conceito do que é ser produtivo e ser eficiente. E a gente tem que fazer isso dentro de um tempo limitado. Portanto, para isso nós temos que usar as ferramentas, as tecnologias, as estratégias e usar a nossa energia mental. A energia mental é de grande importância para que no final do dia a gente tenha o nosso tempo. Então vamos entender um pouco como a energia mental se relaciona com essa gestão do tempo. Essa energia é utilizada para sinapses cerebrais. Nós usamos essa energia quando nós pensamos, quando nós criamos, quando nós falamos, decidimos, raciocinamos, quando nós nos emocionamos. O cérebro representa menos de 10% de toda a nossa massa corporal, mas ele usa mais de 30% da nossa energia toda. Ou seja, ele é um grande consumidor de energia. Ser produtivo tem a ver com entregar o melhor resultado a partir do uso eficiente dessa energia, sabendo que ela não é ilimitada e o seu consumo tem que ser racional. Você já chegou no final do seu dia com uma nítida sensação de cansaço. Aquele cansaço que tudo que você pensa é assim, tudo que eu quero é uma cama e eu não consegui entregar tudo é porque talvez você tenha usado essa energia da forma errada. Albert Einstein tinha calças e camisas iguais. Sabe por quê? Porque ele não queria gastar energia mental escolhendo qual calça e camisa usar. eram iguais. Então ele não precisava decidir, ele não gastava energia mental. O Steve Jobs sabendo disso fez a mesma coisa. A cada decisão nós gastamos energia mental. Então, o nosso cérebro ele funciona de duas formas. Lembra? Método 1 e método 2. Como a gente aplica isso no trabalho? A gente pode colocar o nosso cérebro no modo planejar. Nesse modo, toda a nossa energia mental fica destinado fica destinada para planejar um ato para uma futura execução. Ou seja, eu direciono essa energia para o planejamento. E eu posso ter o meu cérebro no modo executar. Eu pego toda essa energia mental e destino para a execução com excelência dentro dos prazos. Qual que é o grande erro que faz com que a gente tenha uma perda de energia mental e muitas e muitas vezes a gente não consiga cumprir as coisas dentro do prazo? É que a cada vez que nós fazemos um switch, nós mudamos do modo planejar para o modo executar, nós gastamos energia para mudar esse modo e jogamos essa energia fora. Portanto, planejar o dia é um passo fundamental para a gestão do tempo. Investir os primeiros 15 ou 30 minutos no planejamento e focar o seu cérebro no modo planejar é fundamental para que depois você possa focar no seu modo executar. Então, a primeira dica prática que eu te dou e eu acho que ela está bem fundamentada em tudo que eu falei aqui é invista um tempo de planejamento e invista um tempo de execução. Não fique fazendo a mudança contínua entre executar e planejar, executar e planejar porque isso vai jogar energia fora. A cada vez que nós fazemos essa diferença entre executar e planejar, a gente precisa de um tempo para reenergizar. E eu vou trazer algumas ferramentas que vão ensinar a gente a planejar, executar e reenergizar. Então, acontecem muitas interrupções. Gente, nada é tão prejudicial para o nosso dia e para a gestão do tempo quanto as interrupções. Interrupções para interagir, para resolver problemas, para consertar alguma coisa, para decidir. Essas interrupções são muito programadas. Então, já que essa mudança de chave entre executar e planejar consome energia e as interrupções consomem energia, eu preciso estruturar o meu dia de forma que eu consiga direcionar a minha energia para planejar, depois de planejar, direcionar a minha energia para executar e tentar evitar ao máximo todas as interrupções. Aliás, interrupção, eu tenho certeza que você que está aqui comigo hoje sabe e sente na sua pele que a interrupção é um grande inimigo da produtividade. A interrupção é uma das piores coisas que podem acontecer quando você está ali focado em alguma coisa e alguém fala assim, viu, só um minutinho, já fizeram isso com você? Helena, já fizeram? Estou vendo a Helena aqui na minha frente, olha a Helena, tudo bem? Já aconteceu com você estar focada ali numa atividade e de repente uma pessoa olha assim para você e fala, Helena, só um minutinho, aí você para aquele minutinho, né? E aí você tem que retomar aquilo. E eu ouvi aqui a Helena dizendo assim, difícil, no home office ficou pior. Aí irá ser, mas na vida da secretária isso é uma rotina. Por quê? Porque todo mundo acha que a secretária tem que estar à disposição o tempo todo para resolver qualquer problema. Olha um minutinho que eu preciso de você. É assim que funciona, né? Então, essa é uma dificuldade. Maurício, a teoria é muito boa, mas eu não consigo fazer isso na prática, eu não consigo evitar essas interrupções. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com elas, né? Então, usar essa energia mental a nosso favor significa buscar planejar e buscar executar e paralelamente a isso eliminar os ladrões do tempo. Quem são os ladrões do tempo? São aquelas pessoas que levam embora grande parte do nosso tempo. É impressionante, quando você olha, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, eu acho que é uma das ferramentas mais contraproducentes que nós temos hoje. Porque o WhatsApp aberto leva embora o nosso tempo. Se você parar para pensar um pouquinho a cada hora do seu dia, olha, o meu Google está falando, ele está falando, ele está me dando resposta sobre o WhatsApp. O Google é impressionante. Você, por exemplo, olhar o seu WhatsApp cinco minutos por hora. se você for parar para pensar, no final de oito horas, por quanto tempo você olhou o seu WhatsApp? Por quarenta minutos. É quase uma hora olhando. Os cinco minutos não é nada, mas somado a isso, redes sociais abertas, ausência de rotinas e horários para tarefas. se você não tiver um horário para você fazer algumas tarefas como responder e-mails e tudo mais, você vai o tempo todo ficar mudando, fazendo esse switch no cérebro que consome sua energia mental. Reuniões desnecessárias, né? Eu não sei se você já participou de alguma reunião na tua vida que no meio da reunião você perguntou, mas por que me convidaram para estar aqui? O que eu estou fazendo aqui? E às vezes falar não quando é possível, não pode ser para o nosso chefe, mas falar não para uma reunião é uma das coisas mais importantes, né? Interrupções contínuas. Alguém colocou aqui a questão do home office? Deixa eu ver quem foi que colocou do home office. Alguém colocou aqui que piorou no home office. Foi a Elaine, Elaine Xemenez. Colocou assim, né? Difícil, no home office ficou pior ainda. Home office, gente, é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Eu fiz isso na época que eu estava em home office. Eu mandei fazer isso aqui, trabalhando em home office. Obrigado pela compreensão e todo mundo na minha casa sabia que quando tinha isso aí, não podia entrar, né? Só que tinha um acordo. A hora que eu parasse de trabalhar, eu também parava. Agora eu não estou em home office, eu estou aqui no estúdio. É preciso às vezes negociar, sabe? Você que tem filho sabe que você precisa deixar claro para o seu filho, sobretudo se é uma criança pequena, de que você tem que estar concentrado, mas você pode até negociar. Se eu conseguir terminar tudo no horário planejado, nós iremos comer pipoca, assistir a galinha pintadinha, jantar com o papai ou com a mamãe, eu assisti o meu malvado favorito na reunião da Câmara, por exemplo. Você pode negociar, mas tem que cumprir depois que você negociar, né? Isso, obviamente, depois você não conseguir um acordo verbal. Cumpra o que foi combinado para gerar esse reforço comportamental. Então, home office é uma coisa que, se a gente não tiver atento, os ladrões do tempo eles vão levar embora mesmo, porque a gente vai parar para ir na cozinha fazer qualquer outra coisa. E a gente tem que delimitar muito bem, né? Embora o ambiente seja o mesmo, existe o espaço, o momento em que você está trabalhando e o momento em que você não está. Então, a dica que eu dou é eliminar esses ladrões do tempo, todos esses que eu coloquei aqui, né? WhatsApp aberto, redes sociais abertas, fazer rotinas, nada de reuniões desnecessárias. Essa é uma dica que eu dou. Em paralelo a isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem dois tipos de comunicações, né? Existe a comunicação síncrona, uma chamada por telefone, videoconferência, reunião, treinamento ao vivo. O que é essa comunicação síncrona? É que a resposta, ela vem imediata. Eu ligo para alguém, a pessoa dá a resposta na hora, né? Elas podem causar-se interrupções, uma chamada por telefone, uma videoconferência, precisa de agendamento. Mas existem as assíncronas, que, por exemplo, são os e-mails que eu respondo a hora que eu puder, o SMS, né? Que hoje ninguém usa mais, caixa postal do celular. Agora, sabe qual que é o grande problema? Quando você pega uma mensagem como o WhatsApp, é um negócio incrível, porque ela, teoricamente, ela é assíncrona, mas as pessoas mandam a mensagem e se você não responder, a pessoa põe três pontos de interrogação, tipo, você leu e não me respondeu, por quê? Como se você tivesse a obrigação de responder na hora. E tem gente que se sente nessa obrigação e para toda a tarefa para responder cada mensagem de WhatsApp que chega. E no final do dia não entende porque não conseguiu cumprir. Se identificou com isso? Faz parte do seu dia a dia? Então, deixe claro para todo mundo que para você o WhatsApp não é comunicação síncrona. Opa, desse lado. O WhatsApp é comunicação assíncrona que você não responde na hora. E quando você começa a ganhar um pouco mais desse controle sobre quando você vai responder e tudo mais, você fica mais tranquilo, né? Estabelecer uma linha de emergência é uma coisa que eu tenho pré-pago. Você tem pré-pago? Põe um celular pré-pago, compra aquele que é bem baratinho no camelô e manda para familiares e para o seu chefe. Fala, ó, esse aqui é em caso de emergência. E se permita desligar o seu celular para não atender outras pessoas. Por exemplo, a pessoa do banco que tem a meta de venda de seguro e que vai te vender às 11 horas da manhã quando você está terminando o seu relatório e ela fala Dona Elaine, é muito rápido, mas é que a gente está aqui no dia, hoje é aqui dia 29, amanhã fecha o meu mês e eu tenho a minha meta de seguro. A senhora não quer fazer um seguro de vida? Eu cancelo aquele que a senhora já fez e a senhora faz outro, né? E leva embora o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia mental. Então uma linha de emergência é um negócio legal. Alguém tem linha de emergência? Não põe o número não, só escreve se tem, fala eu tenho aí no chat para eu saber se você tem ou não. Uma linha de emergência é um negócio legal. Só sua família e o chefe que pode ter, né? E é algo interessante porque de alguma forma faz com que a gente possa... Olha lá, não tenho, não tenho, não tenho. Gostei da ideia, Danúbia, muito obrigado. Eu preciso, disse a Gisele, né? É assim que funciona, né? Olha lá, a Marcia Helena, alguns comentários. Hoje o WhatsApp, Tim, Zoom, realmente é uma loucura, né? Em home office, disse a Cleide, o WhatsApp passou a ser a ferramenta de trabalho e é verdade, a gente tem que tomar cuidado para não ser o escravo dessa ferramenta, né? Então, tem gente que para tudo para ficar monitorando até receber a resposta, disse a Helena, né? Iracema, chefe em reunião manda mensagem, visitante pergunta algo urgente, agência de viagem manda opções de voo, é a realidade de vocês, né? Então, é isso mesmo. Então, gente, é mais ou menos por aí. Eu queria trazer para vocês também para que a gente não fique só na teoria da neurociência e também, né, na questão da energia da nossa mente, de falar de algumas ferramentas e técnicas que eu particularmente gosto muito. Eu não sei se vocês conhecem, porque são ferramentas bastante difundidas, mas que eu acho que funcionam muito bem. Por exemplo, uma técnica de atividade chamada Pomodoro. Não sei se vocês já usaram essa técnica, se conhecem. Alguém conhece? Esse é um sistema muito legal, né? Porque o Pomodoro, ele é inspirado naquele reloginho que tem na cozinha. A gente não tem aqui, mas antigamente nossos avós tínhamos esse timer, né? Olha aí, não, não conhece. A Gisele ama o Pomodoro. Eu, depois que comecei a aplicar Pomodoro na minha vida, mudou. Não é porque eu sou gordinho e tem nome de coisa de comida, não. Mas realmente impactou a minha vida essa técnica, né? E ela tem muito a ver com tudo aquilo que eu falei. Lembra que a gente falou que o cérebro, ele tem um momento de planejamento, um momento de execução, mas ele também tem um momento de reenergizar? E o Pomodoro, ele utiliza técnicas de neurociência para fazer a produtividade acontecer. eu vou mostrar para vocês um pouco como funciona essa técnica aqui, ó. A Ariane diz que conhece, mas tem dificuldade em aplicar. Ariane, eu vou te falar uma coisa, eu tive muita dificuldade no começo, mas ele é que nem série. Alguma série, você precisa ter um pouquinho de força para chegar no capítulo 3, né? Já aconteceu isso com vocês? Aliás, tem uma série que eu amo que chama This Is Us, não sei se vocês já assistiram essa série, eu amo essa série, This Is Us, mas no começo eu quase desisti dela, né? Então, às vezes, o Pomodoro é que nem séries, tem que insistir um pouquinho. Como é que ele funciona, né, o Pomodoro? Ele leva em consideração foco e concentração em intervalos curtos e de alta produtividade. Como é que é essa regra, né? Você vai fazer blocos de trabalho compostos por tempo, sendo que são 25 minutos de execução sem interrupção e foco total na tarefa. Durante esses 25 minutos não pode ter o WhatsApp, não pode ter a leitura do e-mail, você vai se concentrar naquela tarefa. Sei lá, está fazendo uma pesquisa de voos, você está... Meu celular aqui esqueci de pôr no mudo, desculpem, gente. Você está fazendo uma pesquisa de voos, você está fazendo um agendamento de hotel, você está planejando uma sequência de atividades, 25 minutos de execução sem interrupções com foco total na tarefa. Você vai ter toda a sua energia mental voltada para aquilo, mas em seguida você faz 5 minutos de descanso. Regra, não pode pular os 5 minutos de descanso. Esses 5 minutos de descanso vão servir como uma reenergização e ele não pode ter ligação nenhuma com o trabalho. Pode ser tomar o café, pode ser devagar, qualquer coisa, mas não pode ter a ver com o trabalho. Após os 5 minutos de descanso, você faz um outro ciclo de 25 de execução com foco e 5 de descanso. Quando você repete 4 vezes esse ciclo, você descansa por 30. então é 25 de execução, 5 de descanso. 25 de execução, 5 de descanso. Faz isso 4 vezes, 30 de descanso. Gente, é impressionante como isso gera produtividade por um motivo muito simples. Às vezes, 25 minutos focado numa tarefa com 5 de descanso é muito mais eficiente do que se você fizesse 130 direto sem parar para descansar. Isso tem ciência atrás disso. Então, a dica é escolha uma única técnica por Pomodoro. Se um Pomodoro for interrompido, ele deve se reiniciar. Então, vai reiniciar toda hora. No começo, vai mesmo. E o caderno de coleta precisa estar do seu lado. O que é o caderno de coleta? Se você tiver alguma ideia, lembrar alguma coisa que você tem que fazer, tem que tirar da sua mente, passa, eu chamo de sessão de descarrego. Você tira da mente e passa para o caderno. Porque se ficar na sua mente, vai ficar ocupando espaço. Faz a sessão de descarrego no caderno. Como existe a técnica Pomodoro e tem essas vantagens todas, eu não vou ficar lendo aqui para vocês. Aliás, eu queria perguntar aqui, não sei se é para o Francisco, para quem é, se depois eu posso mandar esse PDF, Rita, para vocês, para compartilhar com todo mundo. Se vocês gostariam de receber esse PDF aí, eu mando para todo mundo esse PDF. Manda para a gente da Câmara, Maurício, que a gente compartilha com todo mundo. Maravilha. já tenho o meu compromisso com isso, né? Então, existem alguns benefícios nessa técnica. Como os blocos são de 25 minutos, você vai ter que desmembrar às vezes uma atividade maior em outras pequenas, gerando o planejamento, que é aquele estado do cérebro para o planejar. Você também vai ter que se concentrar para realizar aquela tarefa dentro do prazo, buscando o máximo da sua energia de concentração. E essa repetição, ao longo do tempo, numa rotina alternada entre foco e relaxamento, vai te dar um ganho de produtividade imensa. Se você não acredita em mim, faça o teste, porque eu me surpreendi. Uma semana e você vai ver como isso muda, né? Olha que legal, tem gente que está dizendo assim, que já praticava iracema o Pomodoro e não sabia. Está vendo? Você podia até ter inventado o Pomodoro iracema. Se você praticava e não sabia, você podia ter inventado e aí ia ser a mãe do Pomodoro e ia talvez ficar rica aí com isso, né? Mas, gente, essa é só uma das técnicas, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, a gente tem outras técnicas parecidas, como, por exemplo, o Chunk, que tem algo similar, só que aí os blocos não são de 25 minutos, são de 10 a 60. As pausas são de 10 a 15. Tem o Flow Time, que você configura blocos de 10 a 90 minutos, né? Ah, o que? A Fábia fala do GTD. O GTD é uma ferramenta incrível também. É que aqui a gente não teria tempo de falar de todas, mas, realmente, o GTD é uma matriz interessante para você fazer, né? Então, olhando para isso aqui, você vai conseguir entender. O Flow Time é uma técnica interessante porque ela permite a continuidade, você não precisa fazer a pausa. Mas você olha para essa tabela aqui e diz qual que é o seu nível de energia. De 0 a 3, você pausa. Se tiver de 4 a 6, você faz uma extensão curta e de 7 a 10, uma extensão. Então, eu encorajo vocês a procurarem mais sobre essas técnicas porque são técnicas que, de fato, vão ajudar a gente a ter mais produtividade e a gerenciar melhor esse tempo. Uma outra coisa que eu, particularmente, gosto de fazer é uma metodologia de agrupamento por tarefa. Fazer um levantamento de todas as tarefas que a gente tem e colocar em grupos. Por quê? Quando eu coloco em grupos, eu tenho uma visão mais ampla do que eu tenho para fazer e eu consigo focar a energia, inclusive, para colocar no pomodoro. Eu quero fazer uma sequência de pomodoros de relatório. Eu quero fazer uma sequência de pomodoros de e-mails e isso é muito legal você agrupar por tarefas. Eu acho que é uma questão de você se organizar e ver o que combina com você e o que não combina. Mas eu acho que uma das técnicas mais interessantes para a gente conseguir ter produtividade é o mapa mental. Gente, isso aqui é um rápido currículo meu, mas não se assusta não. Não é porque eu quero mostrar meu currículo, é porque eu quero mostrar para vocês o que um mapa mental é capaz de fazer. Esse currículo ele trouxe umas coisas que tem até nome dos meus cachorros nesse currículo. Mas eu vou colocar aqui e vou fazer algumas perguntas para vocês. Não precisa me responder no microfone nada, eu quero só que você procure. Eu queria que você me dissesse como é o nome da minha esposa. Está aí no currículo. Está difícil de achar, né? Está procurando, procurando. Até que você vai chegar aqui. Sim, te acharam. A Cintia aqui. Eu queria que vocês me dissessem onde eu fiz a minha pós-graduação em neurociência e comportamento. Você vai procurar. Vai encontrar aqui na PUC, do Rio Grande do Sul. Eu queria que você me dissesse em quantas aulas magnas em universidades eu já ministrei. 54. Ok. Vejam só. Estão todas as informações aqui, só que essas informações não estão em um formato intuitivo de busca. Quando nós fazemos um mapa mental ou um mapa visual, tudo muda. Observem o mesmo currículo. Respondam para mim qual o nome do meu terceiro cachorro. Léo. Ele veio logo depois do Vitor. É o Vitor e Léo. Dois cachorros que eu tenho. Tenho cinco, né? Me fale quantas vezes eu palestrei na ONU. Duas vezes. Me fale se eu já palestrei num país... Me fale um país da América do Sul onde eu já palestrei de língua espanhola. Peru. Beleza. Me fale agora quantas vezes eu ganhei um prêmio do Instituto Latino-Americano de Qualidade. Tudo isso está muito visível num mapa mental. Quando a gente consegue fazer as nossas... Quatro, muito obrigado. As nossas atividades dentro de um mapa mental, isso ajuda muito a visualizar tudo e a organizar essas ações. Por exemplo, você pode imprimir e deixar visível ou se quiser deixar no seu computador para ser ecologicamente correto. O seguinte, no seu home office, quais são as tarefas de execução de conteúdos? Tem que... Aqui é um mapa mental meu. Desenvolver um treinamento de oratório, de produtividade em home office, gerenciamento do tempo. Vou fazer ligações para o Roberto. relatório, tem que fazer o financeiro administrativo, e-mails, tem que mandar para DHL, para DECR e para Bayer, planejamento. Ou seja, eu consigo, através desse mapa mental, ter uma visualização muito mais fluida do que eu tenho que fazer. E isso faz com que eu consuma muito menos energia mental para executar essas atividades. E se vocês quiserem, vocês podem usar esses links aqui, que estão aqui embaixo, que vai estar na apresentação de vocês, para fazer gratuitamente esses mapas mentais aí na internet. Eu acho que é uma ferramenta muito legal. Então eu trouxe aqui, ferramentas como Pomodoro, Chunk, Flowtime, trouxe ferramentas aqui voltadas para organização visual. Tudo isso ajuda a gente a gerenciar as nossas tarefas. É de grande importância. Técnicas e métodos. Mas agora, eu queria falar em especial de uma coisa que é muito importante nesse momento. A Miriam diz assim, eu utilizo muito a ferramenta notas autoadesivas para relacionar as tarefas do dia. Miriam, você deve ser muito visual. Eu também sou. Essa ferramenta é muito legal porque essas notas elas ficam visíveis como post-its na nossa frente. Isso é muito legal, ajuda a gente a ter uma visão ampla. Para que a gente consiga fazer esse, nesse momento, talvez, nesse momento de pandemia, tudo isso, a busca pelo equilíbrio emocional é muito importante. Eu fiz questão de trazer isso nessa palestra de gestão do tempo e produtividade. Por um simples motivo, se nós não encontrarmos esse equilíbrio emocional, você pode usar todas as ferramentas e todas as técnicas e emocionalmente você não vai estar preparado para entregar, para ser produtivo. E eu queria falar um pouco sobre isso, embora eu saiba que vocês já tenham tido palestras que falam sobre isso, mas é uma rápida inserção que eu fiz aqui. hoje muitas pessoas têm sentido pensamento acelerado que basicamente ansiedade, mau humor, sintomas de agressividade, tristeza, sintomas físicos. Eu queria perguntar no seu celular o seguinte, quais são os principais ladrões do tempo? Eu pulei, então vou pular essa pergunta aqui. Com que frequência você tem sentido esses sintomas? Você pode colocar em uma escala de 0 a 5, raro ou frequente? Se você chegou agora e não sabe como participar, é só acessar menti.com código 50157438. A Marcia Heleno diz que usa demais o caderno. Gente, eu queria mostrar para vocês que eu uso o caderno. Vou até sair aqui um pouquinho da tela e provar para vocês que eu uso o caderno. O caderno é incrível. Aliás, queria agradecer se tiver alguém aí da empresa que eu ganhei esse caderno aqui e ele é meu companheiro. Ganhei um caderno da Bayer. Deve ter alguém da Bayer aí. Eu ganhei o caderno e ele é meu companheiro do dia a dia. Se você quiser que eu mostre o caderno na próxima live, basta mandar o caderno para mim e depois eu mando o endereço. Então, vamos ver aqui o que o pessoal está colocando aqui. Ansiedade tem aparecido bastante lá, 3,6. É uma média. Quando a gente aponta aqui, a gente vê o número. São 24 pessoas participando agora. 29 está aumentando. Tristeza ainda tem algumas pessoas que aparecem. 4 pessoas colocaram no nível máximo. Mal humor. Espero que não seja na minha palestra, não é o que está aparecendo tanto, né? E sintomas físicos como dor de estômago, taquicardia, etc. Por que eu estou colocando isso aqui? Como nós vamos ser produtivos e vamos entregar sentindo ansiedade, que é excesso de futuro, sentindo tristeza, estando mal humorado, sentindo sintomas físicos. Eu fiz uma palestra faz dois meses para um grupo de médicos do Hospital Albert Einstein. e eu fiquei impressionado em ouvir o seguinte. Eu ouvi de um médico que ele nunca viu, em toda a história dele, um médico que trabalha há mais de 25 anos em pronto-socorro, ele disse que nunca viu tantas pessoas chegarem no pronto-socorro relatando sintomas físicos sem terem, de fato, uma patologia associada. Ou seja, a pessoa, ela tem o sintoma, mas não tem uma patologia. É da mente da pessoa, né? Então, vocês veem que isso aqui está muito fortemente relacionado com o nosso estado mental e produtividade, gestão do tempo, aplicação daquelas ferramentas tem muito a ver com isso que eu estou trazendo aqui para vocês. A nossa mente tem uma forte influência sobre o corpo. Topa um desafio comigo? Eu acho que vocês gostam de desafio aqui. É um desafio, ó. Eu vou pedir para vocês pensarem em alguns objetos e vocês vão comigo pensando. Limão é uma fruta, mas não é o verde esse que você pensou. Eu quero que você pense naquele limão siciliano. Sabe aquele que é amarelo de tão azedo? Pensa no limão siciliano. Do lado uma faca e do lado da faca um copo. Agora, você pega essa faca, corta o limão no meio, ficou duas metades do limão siciliano, esprema todo o caldo desse limão no fundo do copo, dá até para sentir o cheiro, veja caindo o caldo do limão. Olha lá, fazendo um suco de limão, a Patrícia já colocou aqui, a Danúbia também, fazendo o suco. Lá no fundo caiu aquele líquido azedo, você está vendo até os gominhos. Das duas metades você espremeu. Agora, pegue o copo e leve esse copo na direção da sua boca e sinta o limão tocando a sua língua. Se você fez tudo que eu propus, você deve ter sentido a sua boca salivar. Eu vi aqui a Fábio e a Helena salivando daqui. Ela fez assim, né? Você sentiu. Olha só, racionalmente, o nosso sal... Olha lá, a Patrícia também salivei, a Nádia também salivei, Gabriela salivei. Racionalmente, nós sabemos que o limão não existe, a faca não existe, o copo não existe, mas o nosso cérebro mandou um comando físico para o corpo para produzir saliva para receber o suco de limão. Muitas do que nós temos sentido hoje têm a ver com isso, têm a ver com o que nós colocamos na nossa mente. Tem uma frase de um amigo meu, um palestrante chamado Eduardo Teva, que ele diz assim, informe-se, mas não deforme-se. É importante a gente saber o que está acontecendo nesse momento. É uma pandemia, mas cuidado para não se deformar, porque depois você não vai conseguir entregar o seu trabalho, porque você está gerando dentro de você ansiedade e tantas outras coisas. Mas Maurício, como no momento de pandemia, 18 meses de pandemia, contornar isso? Nós escolhemos através de qual leite nós vamos olhar o mundo. Eu vou propor aqui rapidamente, vou contar uma rápida história aqui para vocês. Diz que há muito tempo atrás um rei resolveu propor um concurso para as pessoas, que as pessoas pintassem um quadro que melhor representasse a paz e vieram quadros de várias localidades. E o rei escolheu dois quadros como finalistas. O primeiro quadro foi esse quadro chamado O Caminho. Lembra que o quadro deveria representar a paz. Um lindo quadro, você vê aqui uma paisagem no caminho de trigo, nuvens no céu, árvore, uma árvore frondosa, pássaros voando, me lembra uma manhã ou uma tarde de paz. E como segundo finalista, o rei escolheu esse outro quadro chamado O Vulcão. Um vulcão em erupção, nuvens de fumaça no céu, caindo raios do céu, laves correndo no vulcão e todo mundo falou esse rei está meio louco, como é que ele escolheu dois quadros tão diferentes para representar a paz. Vai lá no seu celular e me responde. Na sua opinião, quais dessas imagens deveria ganhar o concurso? Você acha que seria o Caminho ou o Vulcão? Quem que você acha que deveria ganhar esse concurso representando a paz? Então você vai votando aí, nesse momento nós temos 80% dos votos para Caminho, o Caminho está ganhando e o Vulcão, coitado, está ficando lá para baixo com 19%, 17%, tem gente que vai para um lado, tem gente que vai para o outro. Qual desses dois, na sua opinião, deveria representar a paz? Você já vai entender, Maurício, mas por que isso na palestra de gestão do tempo e produtividade? Calma, calma que você já vai ver a conexão disso tudo. Eu vou deixar aqui até chegar em 40 pessoas e quando chegar em 40 votos eu vou declarar quem foi o vencedor. Eu acho que o vencedor aqui está sendo realmente o Caminho com 83% dos votos. Lá, 83% o Vulcão, 18% o Vulcão, 82% o Caminho, chegamos nos 40%, eu vou declarar aqui o Caminho como o quadro vencedor. Foi a mesma coisa que aconteceu lá, gente, 40%, 80% a 20%. Mas o rei era um cara assim muito... Ele não era democrático, ele disse assim eu escolho quem é que vai ganhar e eu escolho como o quadro vencedor o quadro, o vulcão. E todo mundo falou esse rei é louco, por que o vulcão vai representar a paz? E ele falou é porque talvez vocês não tenham visto um detalhe. Ao lado desse vulcão em erupção, ali bem no cantinho tem a imagem de um ninho de pássaros onde a mamãe pássaro está alimentando o seu filhote. Aí todo mundo foi olhar aquele detalhe e lá estava a imagem do ninho de pássaro e a mamãe pássaro alimentando o filhote. E o rei disse o seguinte a verdadeira paz não é a paz que a gente encontra quando está tudo bem à nossa volta. A paz do caminho de trigo é uma paz fácil de encontrar. Mas a paz desse quadro não está no vulcão. A paz desse quadro está no fato de que mesmo havendo vulcão em erupção existe aqui um ninho de pássaros onde o amor onde o contato está acontecendo. E eu sei meu querido minha querida amiga meu querido amigo que está aqui comigo hoje que a gente tem um vulcão lá fora são 18 meses de pandemia mas se a gente quer estar bem se a gente quer entregar dentro de um prazo se a gente quer ter produtividade a gente tem que buscar dentro da gente essa paz porque a gente tem excelentes motivos para buscar essa paz interior. Nós temos uma casa para voltar nós estamos trabalhando num país com 14 milhões de desempregados nós temos a oportunidade de estar numa palestra como essa não porque a minha do Maurício nada a ver mas por ser simplesmente a oportunidade de nós estarmos juntos então que como aquele rei nós possamos estar atentos aos detalhes que nos permitem encontrar essa paz interior para viver e trabalhar e assim fazer também a nossa gestão do tempo e por último eu queria convidar você a estar presente e não apenas visível tem gente que está visível mas não está presente não adianta nada a gente gerir o tempo no nosso trabalho entregar se nós não tivermos o tempo com as pessoas à nossa volta você gostaria de ter mais tempo para ficar com a sua família você sabe que depois nesse período de pandemia muita gente respondeu para mim já não está bom já está bom já tem ficado bastante tempo em home office mas estar não é estar só fisicamente é estar de verdade qual que é na verdade o recurso não material mais escasso no mundo atualmente e muitas vezes as pessoas dizem assim o recurso mais escasso é o tempo mas a Fábia falou o respeito aliás eu queria ler algumas mensagens sobre ali a paz a Maria Regina diz a paz que excede todo entendimento a Patrícia Miranda depois da tempestade vem a bonança e a Márcia respondeu o recurso não material mais escasso do mundo atualmente não é o tempo é o que a Márcia falou é a presença nós vivemos hoje talvez uma ausência de presente e é exatamente por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer a gestão do tempo que a gente gostaria e nem ter a produtividade e a gente não fazendo isso da maneira adequada nós também acabamos levando parte do nosso trabalho para o tempo de convívio familiar e não estamos presentes também com a nossa família então é hora de talvez entender que buscar fazer aquilo que nos compete dentro do tempo que nos é dado é fundamental para que a gente possa ter o tempo ao lado das pessoas mais importantes das nossas vidas porque a tecnologia pode nos aproximar de quem está distante eu me lembro que meu pai eu fiquei quase dois anos sem vê-lo e a graça a Deus existe tablet acho que vocês devem ter ficado também sem ver pessoas que vocês amam a tecnologia nos aproxima de quem está distante mas ela também pode nos afastar de quem está perto quantas e quantas vezes você pode estar com pessoas do seu lado e não estar de verdade ao lado dessas pessoas será que gerir o tempo de certa forma também não é direcionar o nosso tempo para estar com essas pessoas na sua casa tem uma mesa onde vocês jantam e quando vocês jantam desligam todos os celulares ou a gente fica nessa dependência de ter isso então que nós possamos ter esse senso de gratidão eu queria de verdade encaminhar aqui para o meu encerramento Rita falando sobre esse termo senso de gratidão quem me conhece sabe que eu não faço nenhuma palestra com conteúdos que sejam extremamente técnicos mas são conteúdos que mexem com talvez esses elementos humanos que nós tenhamos e eu acho que mais do que nunca nós precisamos desenvolver esse senso de gratidão eu vou propor para você uma coisa você faz meio disfarçado se você não estiver com vergonha das pessoas do seu lado mas faça vou pedir para você dar uma olhada para tudo que está à sua volta dar uma olhada para a sua casa pode olhar não tenha vergonha não se estiver com a câmera ligada olha aí para a sua casa olha para tudo isso respira fundo e sente o cheiro da sua casa ou do seu trabalho sente esse cheiro olha como isso nos ancora no presente a gente está dentro de casa e a gente não sabe às vezes o cheiro que tem às vezes a gente está dentro de casa e não sabe talvez a cor da parede mas para para pensar o quanto a gente pode ser grato por tudo isso que a gente tem quando você olhou por exemplo a sua casa você deve ter visto o sofá o tapete você viu a cor do tapete mas você ficou extremamente feliz por ver a cor do tapete você falou nossa eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque meu tapete é verde ou azul claro que não porque você vê cores desde que você nasceu então cores para você não é motivo de felicidade eu falo que o ser humano basicamente dá valor para dois tipos de coisas para as coisas que ele gostaria de ter mas não tem ou as coisas que um dia ele teve mas perdeu raras são as pessoas que dão valor para aquilo que tem hoje como por exemplo a possibilidade de ver a cor e se você sempre tivesse visto o mundo em preto e branco você nunca tivesse visto o mundo colorido e de repente de uma hora para outra você passasse a ver a cor o azul do céu o verde da árvore que valor isso teria para a sua vida seria um valor incrível nós temos todo o tempo do mundo são 24 horas por dia são 365 dias por ano e se nós não aproveitarmos hoje nós temos a falsa sensação de que nós podemos aproveitar esse mesmo tempo amanhã só que isso é mentira o próximo segundo nunca mais vai se repetir vamos senti-los senti-lo três segundos vamos sentir vai lá um dois três nunca mais vão se repetir passou amanhã vai ter esse mesmo horário mas não será o mesmo tempo então eu acho que a gente tem que ter senso de gratidão pelo tempo que nós temos e ter esse senso de gratidão ele é fundamental para que a gente possa usar aquilo que a gente tem então para que a gente possa levar isso para a nossa vida eu queria finalizar aqui antes de deixar uma mensagem devolver aqui para a Rita para o pessoal todo queria compartilhar com vocês um vídeo de dois irmãos que nasceram com uma disfunção genética chamada cromatopsia a cromatopsia não é daltonismo o daltonismo é quando as pessoas confundem lá o verde com o vermelho a cromatopsia é uma disfunção genética onde a pessoa nunca viu cor na vida ela sempre viu o mundo em preto e branco mas um laboratório ele desenvolveu uma lente que corrige isso e eu queria compartilhar com você o vídeo de dois irmãos já adolescentes que ganham do pai um óculos um para os dois porque é caro o pai compra um para os dois e eu queria que juntos nós pudéssemos abrir a nossa mente e o nosso coração para ver esses dois jovens vendo o corpo pela primeira vez na vida veja como eles são gratos por uma coisa tão simples que nós temos todos os dias como o nosso tempo que nós temos e às vezes esquecemos da gratidão extremamente as-ce que você consegue não se O que você acha? O que você acha? É isso aí. Não, ele não vai. É muito bom. Ele está tão bem. É muito bom. E você pode ver o que está acontecendo. Ele está tão bem. Isso é tão bem. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Olha, é muito bom. Vamos ver. O que é que é que é isso? Todas as vezes que eu vejo esse vídeo eu me questiono Quais são as coisas que eu tenho e que às vezes eu esqueço de agradecer Que nós possamos lembrar da gratidão pelos pequenos momentos Pelo nosso tempo, pela oportunidade de nós fazermos a diferença na vida das pessoas Porque de todas as lições que eu aprendi, talvez essa seja a mais importante Que gratidão, gratidão muda tudo Gratidão muda a forma como a gente vê o mundo E muda o nosso estado mental para que a gente possa colocar em prática Tudo aquilo que a gente conversou hoje Que nós possamos lembrar do nosso ninho Ainda que haja um vulcão ali do lado de fora E assim sermos gratos por esse ninho E por podermos colocar em prática no nosso dia a dia tudo isso Eu vou deixar aqui a última pergunta lá no seu celular Se você quiser me responder Resuma em três palavras o que você achou do nosso encontro de hoje até agora E eu quero muito, muito agradecer a Câmara Brasil Alemanha por essa oportunidade Parabenizar a organização desse evento Obrigado Guilherme, Francisco, Nina, Rita, Elaine, Melissa, Nádia Enfim, não vou falar nome que eu vou esquecer de todos vocês Mas em especial quero agradecer a cada um A cada uma e cada um de vocês Que esteve aqui conectado nesse período Para a gente falar desse assunto importante E que a gente possa no dia a dia Levar as dicas, as ferramentas Mas sobretudo que a gente mude a nossa configuração mental Para entender que tudo começa dentro da gente Pode ter o Pomodoro Pode ter a melhor ferramenta do mundo Mas se por dentro nós não estivermos prontos Para fazer a diferença Para entender que o nosso trabalho impacta a vida das pessoas E sobretudo para agradecer pelo tempo que nos é dado Então nada disso vai adiantar Nessa história de gratidão Eu sempre me lembro de uma história De um senhor italiano que ficou dez dias internado Devido a Covid no início dessa pandemia E quando ele recebeu alta Veio a conta do hospital Cinco mil euros Quinhentos euros por dia na UTI E ele começou a chorar Não sei se essa história é verdadeira ou não Mas ela está na internet E aí diz que o médico lá Falou para ele Olha, não se preocupa Administrador do hospital A gente pode parcelar esse valor para o senhor E ele disse assim Eu não estou chorando Porque eu não tenho esse dinheiro Eu tenho os cinco mil euros para pagar Eu estou chorando por um outro motivo Vocês por dez dias Me cobraram cinco mil euros para respirar Mas eu respiro há oitenta anos E Deus nunca me cobrou nada Então que a gente possa ser grato Até por essas coisas simples Como a respiração E obrigado pelo carinho das mensagens Gratidão, inspirador, produtivo, valores Adorei, perfeito, qualidade Ganhei o dia, obrigado E eu acabei de ganhar o meu também Muito obrigado Deus abençoe Respeitando a crença e a religião de todos E mais uma vez Obrigado por me convidarem Para estar aqui nesse momento Eu devolvo a palavra a vocês Obrigado pelo carinho também Das mensagens aqui no chat Muito obrigado, Maurício Excelente apresentação Só mensagem de todo mundo Todo mundo mandando aqui Agradecendo, elogiando muito Sensacional Vou pegar a palavra que você usou Patrícia Foi realmente sensacional Muito boa Então é sempre um prazer Ter sua participação Sua palestra para a gente É sempre incrível Então muito obrigado mesmo E aí pessoal Então agora vamos para o nosso momento final Do evento de hoje Vou até pedir ajuda para o Maurício Agora nesse momento final Eu vi que tiveram algumas pessoas Que entraram um pouquinho Depois de eu já ter feito a minha abertura Minha introdução Mas em comemoração Ao mês do profissional de secretariado O dia do profissional de secretariado Que vai ser amanhã A gente tem alguns sorteios Para fazer para vocês Então de alguns brindes São três kits Que a gente vai sortear Para vocês hoje Então um é da Cosnova Que é uma empresa alemã De maquiagem Um é da Melita Que a Elaine Cedeu para a gente E o outro é da Henkel Que foi a Rita Que fez também a ponte Com a gente Para a área de marketing deles A linha de beauty care Então a gente vai sortear Três kits E vamos enviar para casa Das ganhadoras Ou ganhadores Amanhã Entre amanhã e sexta-feira Então como que a gente vai fazer? A gente está Deixa eu até confirmar O número final aqui De pessoas que estão Agora na palestra A gente está com 66 pessoas Então nesse momento Participando da palestra Sem ser nós dois da Câmara Eu, Francisco e o Maurício Então Maurício Eu peço por favor Para a gente sortear O primeiro kit Da Cosnova De maquiagem Para você escolher Um número Entre 1 e 66 Número 47 47 Vamos lá Para o 47 Na lista E a vencedora é Patrícia Rocha Então Patrícia Ela já até mandou Uma palminha aqui Patrícia A gente vai entrar Em contato com você Então para alinhar O envio Então do seu kit Para a sua casa Para o escritório Para onde você preferir Mas parabéns Então vamos para o nosso E vamos então Para o nosso segundo Sorteio Que é o kit Da Melita Então Maurício Novamente Mais um número Entre 1 e 66 Como eu amo café Qual que é o meu número Eu estou brincando Eu estou brincando Número 9 9 Vamos lá A vencedora é Helena Figueiredo Ah está até com a câmera Aberta aqui Parabéns Helena A gente vai entrar A gente vai entrar em contato Com você também Para alinhar O envio E vamos para o nosso Terceiro kit Então De sorteio Que é o kit Da Henkel De Beauty Care Então Maurício Mais um número Por favor Agora eu vou falar O número redondo 20 20 Vou descer um pouquinho Aqui na lista E a vencedora é Simone Damasceno Santos Parabéns Simone A gente vai entrar Em contato Com você também Para enviar o kit Para casa Para o escritório Para onde vocês preferirem Parabéns Simone Então pessoal Muito obrigado Pela participação De vocês Novamente Parabéns pelo dia Do profissional Do secretariado Que nem eu comentei No começo do evento A função de vocês É essencial Nas empresas Então parabéns Pelo dia de vocês Sei que vocês trabalham Muito Que tem muita coisa acontecendo Como vocês mesmos Comentaram aqui no evento Mas é um prazer Então ter esse contato Com vocês Através dos eventos Seja presencial Online É sempre bom Ver as carinhas De vocês conversar Então espero Que vocês tenham gostado A gente ainda vai ter Um evento De final de ano Para as secretárias Assistentes De empresas Associadas A câmera Então daqui a pouquinho Vocês vão ficar sabendo Como vai funcionar Instrução Tudo isso A gente avisa vocês Então fiquem de olho Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Maurício Mais uma vez Muito obrigado Pela incrível apresentação Sempre um prazer Ter sua participação Com a gente E a gente se vê No próximo evento Um ótimo resto de semana Para todos Guilherme Só um minuto Diga Rita Eu não Visualizei a avaliação Ah é verdade Bem lembrado Acabei de lançar Vou deixar mais um minutinho Então Por favor Para todos Responderem Eu que agradeço Então pessoal Se puderem responder Por favor A avaliação Nesses minutinhos Agora Para a gente Também até passar Para o Maurício Para a gente passar Para ele Se quiser enviar Também feedbacks Por e-mail Sugestões De temas Palestrantes Pautas Que vocês gostariam Fiquem à vontade Para entrar em contato Com a gente Também enviando Bastante gente Respondendo já Bárbara Está mandando parabéns Aqui Olha Está todo mundo Engajando na pesquisa Também Muito bom Obrigado Eu lembrei De Rita Já tinha esquecido Também Foi show Foi um super presente Já vamos Amanhã Amanhecer Super Leves Com essa palestra De hoje Foi Foram várias emoções Principalmente Com esse vídeo No final É importante Eu acho Que isso que o Maurício Falou De ser presente Estar presente É uma coisa Estar visível É outra Acho que falou tudo Com certeza Ótimo Pessoal Eu vi que alguns Estão falando aqui Em relação à apresentação O Maurício Vai compartilhar com a gente E a gente envia então Para vocês Ainda essa semana Por e-mail Para todo mundo Ótimo Pessoal Então a gente já está Com um número bem bom De respostas aqui Então obrigado Pela participação de todos Maurício Muito obrigado E a gente se vê então No próximo evento Gratidão Se Deus quiser ao vivo Obrigado Obrigado a todos Pela oportunidade Obrigado Tchau Muito obrigado Tchau Tchau Obrigada Tchau Gente Até mais Tchau 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 Tchau